Música Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje estou aqui com mais um trailer, tá? Se você não viu o vídeo de ontem, gente, eu dei uns spoilers do que poderia sair hoje, né? Que a expansão vazou, então eu tive que postar, eu tive que mostrar pra vocês, tá? Então hoje nós temos um trailer para reagir e analisar, tá? Antes de começar o vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal e vamos assistir. Vamos tirar tudo que tem desse vídeo, tá? Vamos! Crude humor sexual times violence. Então, gente, eu estou um pouco carente de conteúdo, tá? Estou um pouco carente, assim, de conteúdo e tudo mais. Estou com um medinho aqui de eu me decepcionar, né? Porque, enfim, nós estamos falando de The Sims 4 e eu estou com medo de surtar por uma besteira, né? E outra coisa, eu joguei fake news no vídeo de ontem, sei querer, né, gente? Eu me confundi, na verdade, e eu pensei, tipo, que o pacote ia sair em abril, mas não, gente. Vai sair já em março, tá? Então é isso. Vamos ver! Vamos! Lembrando que está sem áudio, porque aqui, né, estamos no YouTube. Então eu não posso reproduzir nada com direitos autorais, tá? Beleza, gente. É um, é dois, é três e... Foi! Foi! É um, 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 é um Sente que lindo! O trocador. Eu não creio! Eu não acredito! Casa na árvore, gente! E eu falando direto, né? Eu não acredito! Gente, ó! 16 de março, tá? E o dia 27 de abril, gente! São aqueles objetos! Você tem que comprar até o dia 27 de abril! É isso, gente! Joga o fake news! Joga o fake news! E é sobre isso! Gente, eu tô simplesmente aqui encantado com algumas coisas, sabe? Tipo, não é... Pra mim não é tão assim... Nossa, muita coisa pra fazer! Mas tem uns detalhezinhos que... Sabe? Nossa, eu tô chocado real! Chegou nem fiquei calado! Tem umas coisas que eu já esperava, tá? Eu até falei na live, será que vem a casa na árvore? E veio a casa na árvore, gente! Só que tem uma diferença! Não chegar lá eu falo, tá? Não chegar lá eu falo! Agora a gente vai rever o trailer todo! E eu, tipo, só parado assim, ó! Em silêncio! Por quê? Porque não tem som, não tem áudio, não tem nada aqui! Porque senão, enfim... Né? É tirada aqui a monetização! É tirado tudo aqui do vídeo! Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso! Tá! Ah, lembrando que o nome do mundo é Sam Sequoia, tá? Ou Sam Sequoia, não sei como é que vai ser, né? E esse mundo aqui, eu achei ele muito cidade! Ai, gente, eu tava querendo uma coisa assim, sabe? Mais cidade grande! Eu não tava querendo mais aqueles mundos lá no meio do mato, como eu já falei ontem! Tá? Então, eu tava querendo muito isso! A bicicleta infantil é o item aqui principal, né? Assim, o mais famoso, né? Que a gente sabia realmente que provavelmente ia vir por causa que vazou em algum canto, não foi, gente? Arquivos internos, alguma coisa assim! Então, meio que o pessoal já tava sabendo que bicicleta infantil poderia vir... E, na verdade, gente, tem bicicleta desde 2019! Três anos... Quatro anos depois, gente, que veio sair pra criança! Então, é isso! Bom, deixa eu passar um pouquinho mais pra frente... Olha, fazendo... Como é que é isso aqui, gente? O grau, né? Fazendo o grau na bicicleta na frente dos outros! Pra se amostrar! Depois cai, se taca no chão... Até o pé dela enfiou dentro do pedal aqui, gente! Depois se taca no chão... Aí, o que que acontece? Tá lá todo mundo chorando, tá? A Charlotte tá aqui, gente, ó... Porque ela entrou... E eu não consegui tirar ela daqui... Tá? E, tipo... Deixa ela aqui, deixa ela quietinha aqui... Pronto, deixa eu passar um pouquinho mais pra frente... Ó... Algumas pessoas... O menino banguelo... Ai, gente, o meu dente vai cair! Ó, tá aqui, ó... O menino banguelíssimo... Tá? E simbora! Pronto! Aqui, gente, já vamos começar a organizar... Já vamos começar a observar tudo... Deixa eu voltar... Ó, todos os objetos... O berço mais tradicional que eu falei pra vocês, né? Ó, tá aqui... Aí nós temos algumas coisas de quarto infantil... O que que nós temos aqui? Temos esse aqui de papelão... Eu tô no meio, mas eu vou sair, tá, gente? Pra vocês verem, ó... É tipo... Um cavalinho de papelão... É... Tipo assim... Aí aqui tem uma mesinha de canto... Aí tem também, ó... Uma luminária de lua... Tem um brinquedo... Tem essa prateleira aqui... Tem uma cortina, ó... É uma coisa bem gerações... Então vai vir coisa mais familiar... Mais para dentro de casa, né? Eu acho que esses são os tipos principais de decoração que vai vir... Tá bom? Aí tem a poltrona... Que eu sempre coloco poltrona em quarto de bebê também... Eu acho que vai vir quase tudo assim pra quarto de bebê, gente... A gente vai poder botar de boinha... Agora... Isso aqui... Isso aqui lembra muito do jogo base... Será que é o que vem no base, hein? Não sei... Se for... Certo... Se não for, vai vir muito parecido com o que vem no base... Tá? Aí aqui nós temos a árvore coruja... Tá bom... Já tem uma árvore assim... Mas não é coruja... Aí aqui tem... Tem... Ai, não dá pra ver muito bem, gente... É tipo um... Uns paninho, né? E aqui é o trocador, gente... Vem o trocador... Mas eu acho que o trocador não vem no jogo base... Só vem na expansão, né? Bom... A gente meio que já sabia que uma coisa dessa ia acontecer, né? Trocador apenas na expansão... Deixa eu passar um pouquinho mais assim, ó... O bebêzinho tá dormindo... Tá dormindo de bruxo... Acordo... Virou... Ai, gente... Será que ele vai ficar virando, hein? Porque tem coisa no trailer que é só ilustrativo... Né? Aí tem um quebra-cabeça, ó... Pra você jogar com a família... Com os avós de preferência... Tá? E a menina está a banguela também... Olha aqui, gente... É uma nova planta aqui atrás... Tipo um bambu... Papel de parede novo... Janela é nova, tá? Essa janela não é antiga, não... Janela nova... Cadeira nova... Assim, do Casio, gente... Tipo cabelo... Eu não sei, tá? Não sei, assim... Diferir de outros pacotes, tá? Mas com certeza tem muito cabelo novo... E quando eu receber... Eu vou mostrar pra vocês tudo em primeira mão... Tá? Ok? Pronto... Olha o quebra-cabeça... Quebra-cabeça... A menina está super feliz... Quebra-cabeça... Aí do nada o homem surta... Tá? E derruba tudo... Aqui a gente já vê a janela nova... A gente vê também o xadrez... Não, o xadrez deve ser antigo... Não sei... Tem um mural aqui do lado... Uma estante... Ó, papel de parede, tá? Papel de parede... Nossa, bem parecido com o do BBB, gente... Eu tive que criar um... Tivesse esperado mais um pouquinho... Já tinha um papel de parede aqui, né? Mas... É isso, gente... Pelo que dá pra ver aqui... Esse piso é do base... Essa planta é do base... Hum... E eu acho que só... Tá? Deixa eu passar mais um pouquinho pra frente... Gente, até esse exato momento... Eu não recebi ainda as imagens... Que eu sempre mostro pra vocês... Eu vou ver se até o final da nossa análise aqui... Eu recebo as imagens, tá? Pronto... Deixa eu passar um pouquinho... Ok... Ai... Volta... Quero esse aqui do lado... Tem... Ó... Não tem nada novo não... Tem uma mesa, é... Tem uma mesa... Tem uns detalhes aqui... Tem esse aqui... E eu acho que só... Né? Sempre fica faltando informações... Quando eu tô analisando, gente... Porque eu vejo sem áudio... Aí eu só vou saber de algumas coisas depois... Só que a gente tem um mês ainda... Um mês e... Dez... Quinze dias... Nossa... Um mês e doze dias... Quatorze... Um mês e quatorze dias, eu acho... Pra receber... Né? Então... Tem tudo isso... Ó... Essa é a janela mais alta... E essa é a janela menorzinha, ó... Tá vendo? Ok... Vamos lá... Vamos partir para o próximo frame... Ah... Tá com raiva? E tem tipo alguém filmando, né? Na câmera... No caso... Não é a câmera... É o celular, né? Assim... E eu achei legal também... Esse... Esse negócio... Pronto... Ai... A cidade... Aparentemente... Tem muita coisa pra fazer... Eu espero, né? Vai que o seu quebra-cara aqui... Ai... Que cilinda... Olha... Gostei dela... Eita... A Charlotte tá quebrando tudo ali... Ó... Aqui tem alguma coisa... Aqui tem alguma coisa... Aí depois a gente entra... É só papelão... Aqui é tipo um cinema, ó... Ai... Meu Deus... Será que vai ter cinema? Não sei... Mas parece muito... Olha só... Deixa eu passar um pouquinho mais pra frente... Tem muitos detalhes, gente... Isso aqui é do base... Ai... A beliche nova... Né? Eu acho que foi nos gerações do 3... Que veio a beliche... Não foi, gente? Eu já tinha... Então eu sei que veio a casa na árvore também... Que daqui a pouco a gente vai chegar lá... Mas agora vai dar pra dormir no chão... Gente... Isso aqui pro do lixo ao luxo vai ser massa... Tá? Ó... Vai dar pra dormir no chão... Tá? Eu esperava isso daquele kit lá... De acampamento no quintal... But... Eu acho que pegaram o objeto do acampamento no quintal... E colocaram dentro da expansão, gente... Porque eu sei que eles podem fazer isso... Tá? Aí temos aqui também a mochila nova... Esse aqui é novo... Esse aqui é novo... Ó... Dá pra brincar de guerra de travesseiro com criança... No colchão de baixo... Tá? E escrivaninha nova... Tem muita coisa aqui pra criança e bebê... Né, gente? Quarto de criança e quarto de bebê... Obviamente... Papel de parede é do jogo base... Esse aqui eu acho que é do jogo base também... Isso aqui é do jogo base... Enfim... Isso aqui não é... Dá pra acampar... Agora, gente... Com a expansão e com o kit, né? Dá pra acampar com tudo... Dá pra levar esse aqui, né? O colchão... Levar pra qualquer lugar... Pode levar até pra ilha... Né? Dá pra levar também pro... Pra aquele mundo de acampamento, né, gente? E dormir lá... Ao ar livre... No relento... Nossa... Massa, viu? E aqui, ó... Nós temos uma criança... Ela tem uma cicatriz, né? No rosto... Ela tem uma cicatriz no rosto... Gente, deixa eu abrir a porta pra achar... Lógico que, pelo amor de Deus, minha filha... Tu não vai deixar eu fazer minhas coisas, não... Se aqui tô... Ó... Aí aqui tem mais algumas coisinhas também... Ó... Uns detalhes aqui em cima... Que você queria não tinha... Então... Vem uma quantidade, assim, de objetos... Maravilhosa... Um estojinho... E só... Deixa eu passar um pouquinho mais pra frente... Né? Pronto... Aí aqui já vem objetos de dentro de casa... Tá? Ó... Tem uns quadrinhos... Esse quadrinho também é novo... Essa planta é nova... Uma poltrona de balanço... Gente... Eu tô no meio... Eu vou sair também, tá, gente? Uma poltrona de balanço... E tem um banquinho aqui novo também... É que deve ter uma bancada... Não... Essa bancada eu acho que é do base... Tá? Pelo amor de Deus... Não vai vir bancada, não... Eu preciso... Eu preciso... Preciso de uma bancada... Tapete, ó... Mesa de centro... Sofá... Geralmente em expansão vem dois tipos de sofá... Dois tipos de poltrona, né? Eu espero que venha também... Tá bom? Aí aqui tem tipo uma cristaleira... Acho que é uma cristaleira... Não sei, tá, gente? Ó... E tem algumas coisinhas aqui... Ah, esse aqui é do base... Esse aqui eu acho que não é... Aí ela tá alimentando a bebezinha aqui... Tá? Com uma roupinha de patinho... Que eu acho que essa vai vir na expansão... Tá bom? E só... Pronto... Deixa eu passar um pouquinho para frente... Aí pronto... Aqui já é um quarto infantil... Gente, eu meio que dei uma surtada na hora... Porque eu pensava que ela ia segurar o bebê... Ó... Ela tá tentando segurar o bebê, na verdade... Eu pensei que ela ia levantar... Mas acho que ela não vai conseguir levantar... Olha, gente, que bebezinho fofinho... Mulher, se eu derrubar essa criança... Hein? Teus pais vão te pegar... Tá, gente... Aí aqui... Ai, olha só... É tipo uma mesinha de caixa... Olha o ursinho de fada, gente... Com asinha... A lua... Olha esse... Ah! Eu acho que esse aqui é o fogãozinho, né? Não... É, não... Só quero fogão, gente... Ai, que ódio... Esse aqui é uma caixa de brinquedo, eu acho... Provavelmente... Ah, aqui tem o foguete, né? E só... Tapete... Tapete... Novos tapetes... Será que esse tapete a gente vai poder deixar o bebê no chão? Hein? Eu acho que já vai dar pra botar ele no chão... Normalmente, né? Nossa, gente... Ó... Frame por frame... Eu ainda tô no começo do vídeo, gente... Ainda tô no começo... Agora, isso aqui, gente, me pegou, tá? Eu achei uma grande coisa pra vir em uma expansão... Porque esse aqui, eles... Por que que eles colocaram esse aqui na expansão? Né? A gente poderia pensar que ia vir num kit... Mas eles jogaram esse aqui numa expansão mesmo, gente... Olha só que legal... Olha... É tipo uma praça... Né? Que tem esse aqui pra você tomar banho... Pra você levar a família e se divertir... Do nada... No meio do mundo... Aí aqui já dá pra ver um pouquinho, gente... Ó... Da cidade... É cidade grande... Tá? Eu queria ver o subúrbio... Poxa, meu sonho ver o subúrbio... Ai, meu Deus... Será que essa janela vem? Ai, meu Deus do céu... Eu quero muito essa janela... Senhor... Eu quero essa... Janela... Pra mim... Por favor... Tá... Deixa eu passar um pouquinho para frente... Ó... The Sims 4... Growing Together... Ou seja... Tudo que vazou ontem... É real... Tá? Expansion Pack... Vamos lá... Opa... Chegamos na sala... Ok... Ai, gente... Olha isso aqui... Gente... Pra botar na sala e fazer as coisas... Deixar a criança aí pra sempre o dia inteiro... Sem comer... Nossa... Esse aqui vai ser muito bom... Olha, sofá... Peraí... Vamos por parte, tá? Aqui onde tá a minha cabeça... Tem tipo um... Não sei o que é isso, tá? Aí tem algumas coisas de decoração... Tem outra poltrona... Tem a mesa de centro... Tem a mesinha de canto... Tem o sofá... Tá? Tem o tapete... Aí tem esse negocinho aqui que eu não sei o nome... Mas vocês com certeza sabem... Porque não vem na minha cabeça agora, gente... Você deixa o bebê ali... O bebê fica brincando, tá? Janelas novas... Tá bom? Aqui atrás, ó... No jardim... Tem tipo um pergolado, ó... Bem aqui no canto, tá? Aí a poltrona... Outra mesinha... Outro abajur... Aí aqui, gente... Já tem... Ai, eu acho que vem bancada... Não vem bancada... Será, gente? Tem cadeira... Tô vendo cadeira, né? Provavelmente mesa também... E só, gente... Ó... Essa bancada é do base... Essa é de baixo... Mas essa de cima... Eu não lembro se tem esse detalhe... Mas acho que tem... É, gente... Bancada de cozinha... Ficou com Deus... Ficou a Deus dará... Eu espero que na próxima expansão... Que vai ter duas esse ano, né? Vem alguma coisa de cozinha... Porque senão... É isso... Tá, deixa eu passar um pouquinho para frente... Pronto... Ah... Que bonito... 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 Vamos... Deixa eu passar mais... Pronto... Aqui é a casa... Aqui eu queria ver, gente... Ó... Como é gerações... Mais ligado à família... Mais ligado em family home... Primeira casa que eu vou trazer... Vai ser uma casa assim... Uma casa bem tradicional... Family home... Tá? Eu acho que ela tá ensinando a criança... A andar de bicicleta... Viu? Eu acho que é isso... Ai... Esse papel de parede... Eu não sei se é o do base... Mas eu acho que não é... O piso... O piso... Olha... O teto é do base... Esse aqui eu acho que é do base também... Mas isso aqui... Essas janelas... Essas colunas... Essa porta... É tudo novo, gente... Tudo... Não... Isso aqui não é do base não, gente... Isso aqui é novo... Eu acho que... Tudo isso é novo... Menos o telhado... Tá? Coluna... Essas colunas são novas... Essa coluna não é... Essa coluna é velha... Planta nova... Árvore... Eu acho que não tem... Faz tempo que não vem árvore também... Né, gente? E é isso... Eu gostei dessa janela... Eu gostei... Mas eu acho que teria janelas mais bonitinhas pra trazer... Que é bem familiar... Sabe? Posso fazer uma lista, inclusive... E mandar, gente... A lista de janelas... Mas... Gostei também... Tá? Essa luminária aqui... Ela é do jogo base já... E só... Vamos lá... Ah, essa plantinha é nova... Ó, a espada de São Jorge... Vamos... Deixa eu passar aqui, ó... Aprendeu... Opa, opa... Opa, calma... Segura... Aê, bebê... Vai, vai, bebê... Pronto... Pegou a manha, gente... Nossa... É um lote bem em frente aqui, ó... Ai, que lote lindo... Bonito, gente... Olha, bem em frente mesmo aqui... A ponte, ó... Deve fazer um barulho da desgrama... Não é porque tem carro passando, né, gente? Aí vai... Pronto... Ai, o balão... Enchendo o balão... Aí... Tchac... Estourou... E acordou o pai, né, gente? Tá aí o papel de parede de novo... Lareira nova... E tudo isso aqui que a gente já viu, né? O sofá... Olha a luminária... O sofá... O colchãozinho... O colchão não... É... O colchão... Cama inflável, né? Não... Ai, não sei o nome disso, gente... Eu falei já, mas eu não lembro mais não, tá? Outra luminária... Eita, aqui tem coisa... Eu acho que esse somzinho também é novo, né? Não sei... Por que não tem, tipo, uma Alexa, alguma coisa assim? Porque hoje em dia ninguém usa mais esses micro-systems, não... Mas, enfim... Fazer o quê? Pronto, deixa eu passar aqui... Ai, o trocador, gente... Esse papel de parede é novo, tá? Ele é novo... Aí, aqui tem as coisas que a gente já viu... Tá bom? O berço aqui embaixo... E o trocador... Cara, ó... Carrinho novo... Esse aqui é novo... Esse aqui é novo... Esse aqui é novo... Esse aqui é do base, eu acho... Vai vir no base... Tá? Nossa, gente... Ó... Amei... Real... Deixa eu passar mais pra frente... Esse trocador é... Gente, vocês estavam me perguntando muito se vinha trocador... E sim, gente... Vem o trocador, tá? Ó, o bebê... Ai, olha... E aqui, gente... A grande evolução... Ó, ele arrancou o dente... O dente já está na mão... Mas aqui ele não está... Sem o dente, tá? O que que isso quer dizer? Quer dizer que é uma enganação... Aí, agora, ó... Botou a mão... Agora que saiu o dente... Ha, ha, ha... Gente... Essa função era pra vir no base, né? Mas... Enfim... Fazer o quê? Deixa eu passar mais um pouquinho... Ai, nem vi a decoração do quarto, gente... Ah, mesmo... Ó, janela nova... Isso aqui é novo... Cama nova... Novo também esse aqui... Tá? Então, ó... Tem tudo isso aí... Deixa eu ver mais assim... Ah, não tem nada novo, não... Tá feliz, hein? Banguelo... Agora... Dá pra ver de uma outra, ó... De uma outra dimensão... Tá? Provavelmente vem a cama... É... Beliche... E vem esse tipo de cama aqui, né? Duas coisinhas novas aí pra gente... Aí, ó... Tirou o dente... Ganhou dinheiro! Bom... Disseram que ia vir a fada do dente... Mas eu acho que não... Vem, ó... Dinheiro automaticamente... Porque ele arrancou o dente... Aí, ó... Aí, pronto... Ficou aqui, ó... Com um monte de desenho... Um monte de coisa... Ai, gente... Esse tapetinho é pra botar o bebê no chão... Tá? É um tapetinho para o bebê ficar no chão... E aqui é a grande... Ai, gente... Isso aqui pra mim foi... Maravilhoso, tá? É a construção da casa na árvore... Com certeza vai ser tipo que nem o... É... O foguete... Né? Você se reúne ali e construa a casa na árvore... Nossa, gente... Muito legal... Olha... Aí você vai... A criança vai ajudando também... Tá? Talvez até melhora a habilidade... Aí eu vou... Tá tipo assim, ó... Aí tem que ficar desse jeito... Se não ficar desse jeito... Eu destruo tudo... Que nem eu destruí aquele... Aquele quebra-cabeça... Ai, não é o mesmo, né? Do quebra-cabeça... Eu acho que não é, não... E eu acho que as árvores vêm junto, né? Ou será que a gente coloca as árvores... Não, acho que vem junto, ó... Deixa eu voltar... Aí, ó... Com certeza essas árvores vêm junto com a estrutura... A gente só coloca a árvore no jardim... E eles vão construir a casa na árvore... Tá? Nossa, gente... Olha que fofura... Olha isso aqui... Olha esse bebezinho que fofurinha, gente... Deitado, olha... Nossa, gente... Que coisa linda... Olha só... Esse tapetinho também não... Acho que não é do base, gente... Olha que... Ai, ó... Meu Deus... Ai, ó... Tcharam... Nossa, perfeito... Tem até um escorregador aqui, ó... Eu acho que não vai dar pra gente... É... Personalizar nossa casa... Será, gente, ó... Porque isso aqui... Quando eu vejo assim meio borrado... Pra mim já não vai prestar pra... Pra entrar... Vai ficar funcional? Vai... Mas... Talvez não preste dentro... Sabe? E olha aqui, gente... Tem mais casas aqui atrás... Mas isso aqui pra mim, ó... É papelão, tá? Não dá pra ver dentro... É papelão... Então... É um subúrbio... Bem suburbiado... But... Dá pra ver algumas coisas aqui também, gente... Ó... Dá pra ver aqui outras coisas... Tá? Tipo uma caixinha de areia aqui, né? Ok... Ficou bem legal... Ficou legal... Não vamos tirar o mérito deles, né? Ficou show... Aí pronto... Dá até pra fazer festinha em cima... Olha, tem muita coisa, gente... Dá pra fazer muita coisa... Ó... Legal... Gostei... Pronto, gente... Ó... Agora tá mostrando mais um pouquinho da cidade... Opa... Mais objetos... Ó... Outra poltrona... Tá? Tem mais coisas aqui... Nossa... Aqui é o Dracon, gente... Dracon... Aí tem um piano, ó... Tem um piano... Tem um piano... Colorido... E aqui não dá pra ver muito bem, gente... Ó... Tem pizza aqui no chão... Enfim, né? Limpar a casa... Tá triste... Mas limpar a casa não quer... Né? But... Deixa eu passar um pouquinho pra frente... Aí, ó... Ganhou o presente... Ai... Gente... É... Chá de fralda... Gente do céu... É chá de fralda... É um evento novo... Sabia? Pronto, aqui, ó... Bancada do base... Ah... Mas tem pia, né? Tem cortininha nova... Nossa... Pra que colocar a cortina bem aqui? Porque não bota aqui em cima... Hein? Por que a cortina tá tão embaixo? Vou protestar... Pronto, gente... Ai... Olha que cabelo lindo aqui atrás também, ó... Peraí... Olha... Lindo... E esse é o mais bonito... Sem sombra de dúvidas... Tá... Aí a criança tá contando história... Né? Desse tamanho... Contou uma mentira... Essa escada eu acho que é do base... Ó... Isso aqui é a caminhada deles... Tá... A caminhada matutina... Ó... Eles se reúnem... E vão caminhar por Sansecoia... Né? Eles não mostraram muito do mundo... Eu acho que a gente vai ver em outros vídeos... Porque eles sempre ficam postando vários, vários vídeos... Né? Eu acho que é isso... Pronto... Aí tá aqui um pai desesperado... Que ela tá com sono também, né... Gente... Aí foi deixar com os avós... Ah, não... Chamou os avós pra passar um tempo... Será que eles vêm passar um tempo? Ai, gente... Eu tô... Tô... Tirando as ideias do... Do Fureb... Tá... Mas tipo... Eles chegaram com a mala... Mas pode ser ilustrativo, né... Aí, ó... Deixou babar... Deixou como babar... Deixou como responsável, ó... Aí eles foram dormir, né... E... Ai, gente... Olha a fofura, gente... Tá... Deixa eu voltar... Que tem muita coisa aqui nesse deck... Tá... Deixa eu ver o que... As cadeiras novas... Olha o tamanho... É porque é pra família, né... Gente... Então, ó... O tamanho da mesona aqui... Ó... Janela nova... Papel de parede novo... E ok... Tudo, 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 tudo... Tudo que é novo, ó... Tudo novo... Nossa, gente, ó... Gostei... Vamos ver agora... Né... Na jogabilidade, gente... Porque tem tudo isso também... O trailer é uma coisa... A jogabilidade é uma coisa diferente... Aí o bebezinho tá comendo sozinho... Tá, gente... Foi uma coisa que me perguntaram... Inclusive ontem nos comentários... Se o bebê ia poder comer sozinho... E eu também fiquei com essa dúvida... E sim... Tá... Dá pra comer sozinho... Então temos quatro tipos de formas de alimentar o bebê... Sozinho... Amamentar... Dar papinha... E eu esqueci o outro... Tá... Pronto... Deixa eu passar mais para frente... Aí, ó... Tá jogando dominó... Né... De novo... Isso aqui é do jogo base... Jogo base... Novo... Enfim... É bom a gente analisar, né... Todas as coisas aqui... Pra ver se dá certo... Bebês dançando... E... O quê? Mostrando coisa de celular... Eita... Bebê com raiva... Aí, gente... Tá filmando com a câmera... Eita... Será que dá pra fazer isso? Não, mas isso aqui já é o bebezinho maior, né... É... Já é o bebezinho maior... Ah, tá... Aí, o pequenininho... Ah, que bopura... Get Familiar... 16 de março... Tá, gente... Ó... E você pode receber esses itens aqui... Se você comprar até o dia 27 de abril... Ou seja... Não vai dar tempo... É... Ter nenhuma promoção até lá... Tá... Do pacote... No caso... Nossa, gente... Ó... Adorei... Gostei muito... Mas... Só vou dar minha opinião... Na review... Mais uma vez... O título deixa um pouquinho a desejar... Tá... Se eu já me confundo pra falar StrangerVille... Que é pequeno... Imagina... Gente... Ó... Coloca aquele objeto do Aventura de Crescer... Mas, enfim... É uma aventura crescer, né, gente... Depois que cresce... Aí... Tudo desanda... Tá... Mas... Vamos ver as imagens, gente... Acabei de receber... E eu fui correndo ver o título, né... E é esse aí que vocês estão vendo... Comenta aí... Vocês gostaram, gente... Eu... Fico dividido... Tá... Porque... Grrrr... Que é o título em inglês... Ele é uma coisa... Mas quando traduz... Ficou uma coisa que pra mim não tem muito sentido... Mas a aventura de Crescer... Meio que... Né... É muita coisa... Tá... Deixa eu passar... Tcharam... Essa imagem a gente já viu ontem... Uma qualidade horrível... Né... E tem, ó... A bicicleta de adulto... Ó... O binóculo... Que eu não sei se... Eu acho que não deu pra ver no trailer não, né... A garrafa d'água... Que pode ser tudo ilustrativo também... Mas geralmente o que tem nas imagens, né... A gente consegue... É... A gente recebe na expansão... Tá... Aí tem tudo isso aqui... Ai, Charlotte, meu pé... Ai... Aí nós temos também, ó... Um avião passando aqui com uma mensagem... É... A criança aprendendo a andar de bicicleta... Tem a cestinha bonitinha... E eu acho que só... Uma coisa que eu tô notando também, gente... É que tem mais, ó... Sinais faciais... Tá... Deve vir a atualização também... A atualização antes... Daqui da expansão do negócio... Pronto... Deixa eu ver a outra imagem... Basicamente tudo que tem no trailer, tá, gente... Eles só tiraram prints dos trailers, tá... E a... A decoração muda... Não é só uma decoração... Tá... A decoração muda também... E sim, gente... Eu tenho cada vez mais certeza que não vai dar pra gente olhar dentro da casinha... Tá... É só um negócio mais assim... Viu... Pra gente só... Deixar a criança lá o dia todinho... Dá pra subir com... Ai, eu acho que não dá pra subir com o bebê, né, gente... O bebê tem que ficar aqui do lado de fora... Né... Porque senão tinha que levar ele no colo... E como é que ela vai segurar aqui com o bebê no colo... Acho que não dá... Viu... E aqui é o chá de revelação... Ou chá de fralda... Ou... Enfim... Tá... Dando presente, né, gente... Então eu acho que deve ser alguma coisa relacionada ao chazinho de fralda... Tá bom... Ou o gato aqui não se aquieta, gente... Por isso que eu não queria deixar no vídeo de ontem ela aqui dentro... Tá... Não se aquieta um segundo... Já tá aqui de novo... Bom... E aqui, ó... Deixa eu voltar... Nós temos a capa... Tá... A capinha... Ai, que lindo... Bom, gente... Muito obrigado por terem visto tudo... Nossa... Eu gostei muito dessa expansão... Mas é aquilo... Né... Mas eu tô ansioso... Se você gostou... Deixa o like aí... Se inscreve no canal se você gostou do vídeo... Tá... Da expansão, ó... É outra coisa... Tá... E comenta aí tudo o que vocês quiserem... Só comenta... O que vocês queriam na expansão... O que vocês não queriam... Então comenta, tá... E é isso... Tchau... E é isso... E é isso... E é isso... E é isso... E é isso...